Hoje eu tô tendo que gravar sozinho, né? Então vamos lá, fazer o Guilherme Negra. Ensino o drive, afinadinho, com a minha guitarra aqui. Vou fazer o Guilherme Negra da Rita Lee, tá? Isso aí vai pra todos os alunos aí, entusiastas. Vou fazer na versão original com o solo final, tá? Vamos ver se eu não lembro tudo de cabeça aqui. A base da música é muito simples. Na verdade é assim, o Tutti Frutti, né? Que é o padrão da Rita Lee da época, com o Luiz Carline. Em torno desse solo, a maioria das versões que eu encontrei, especialmente o original, é bem... Uma mistura grande ali do piano, né? Com a introdução que é Ré maior e Sol maior. Piano, tá? Abre com o piano e a guitarra vai fazendo aquele contraponto. Mas eu vou fazer uma versão pra guitarra aqui, assim, ó. A versão ao vivo da Rita Lee, ela muda o tom, tá? Vai pra Dó, a música. E é o Roberto de Carvalho que faz algo nesse sentido aqui, ó. Então a gente vai tentar adequar uma à outra, beleza? Vai ficar em Ré. Uma ideia de ritmo, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Cima, baixo, cima. E vai a música. Então Ré, Sol, Ré Se você for mais avançado, dá para você fazer um arpejo aqui Tá? Então vamos começar O Luiz Carlinho no ouvido, ele só usa um lá mesmo Parte 2 Mesma coisa O seu velho alegra da família A hora de pular sempre A assumir Refrão E sumir Refrão Baby, baby Não adianta te amar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Refrão Sol Si menor Si bemol Fá Nó Sol Lá Sele Lá Sele 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 Bebe Lá 7, tá? Sol todo numa costurada O Carlino, ele faz algumas formas desse solo Que é o que a gente vai mais conversar Tá? Depois, saindo desse Lá 7 aqui Deixa eu abaixar só um pouquinho Tá tão alto o metal dele Então Ele sai do Lá, Lá 7, né? E ele vem aqui, né? Vou passar várias possibilidades Casa 12, corda Si Arpejo em Sol Bente de meio tom Casa 12 até a 13 Voltou Casa 12, corda Sol Casa 12, corda Ré Então eu fiz o Bente de meio tom Voltei Casa 12, corda Sol Casa 2, corda Ré Volto no corda Si Repito o Bente duas vezes Tá? Então repito Aí ele vem aqui, ó Na casa, 17 É a versão original, né? Meio tom também 17 15 18 Na corda Si 17 na corda Sol O arpejo O arpejo aqui É? Em Fá Então eu começo com o arpejo em Sol Arpejo em Fá Aí eu venho pro Dó aqui, ó Casa 12 Casa 12 O que eu fiz? Um arpejo em Dó 12, meio tom também 13, corda Si 12, corda Sol Repito Aí ele levanta Ele levanta Ele faz um Bente aqui na corda Sol Na casa 12 Tá? Vai parar na nota lá Tá bom? Se ficar difícil Você pode tirar esse Como que eu explico? Esse Bente aqui E colocar simplesmente A nota mesmo do acorde Vai ficar algo assim Eu prefiro com o Bente, tá bom? Versão 2 Ele pode vir com o Sol A partir daqui Porque eu já vi o Carlini fazendo isso no Estúdio Show Libre O que que ele fez aqui? Mesmo arpejo em Sol E vem pro de Fá E volta pro de Dó Eu só uso os mesmos desenhos E ele usa uma escala penta de Lá menor no final quando é o Lá Resumindo É um arpejo em Sol, um arpejo em Fá, um arpejo em Dó, tá bom? E depois um improviso em Lá menor A ideia é você pegar o conceito do Sol e facilita Então ele faz o arpejo em Sol Arpejo em Fá Um Moçadinho em Fá Um dedico Um dedico Desregulado Bom, beleza Ovilha Negra Isso aí Base e o solo Uma música fácil se for pensar Mas é que é uma música fantástica Criação fantástica Uma letra linda Um solo maravilhoso E é isso E é isso